fala galera beleza quem vos fala é o rick e sejam bem vindos a mais um vídeo de form 16 galerinha galera hoje nós vamos vender a produção de lã né vamos ver quanto dá em dinheiro dá uma grana boa ou não eu espero sinceramente que dê mas eu vou colocar aqui para a galera pra gente já fazer alguma outra plantação né é como eu falei a plantar a vaca ea ovelha é um complemento como eu falei no outro e no outro vídeo e no outro vídeo né a vaca ea ovelha é um complemento galera do da renda da fazenda vamos dizer assim né porque ela demora um certo tanto pra ficar pronto não é uma coisa rápida eu acho que vamos dizer assim para completar 100% de leite dá umas duas colheitas ou três né por aí de lã já demora mais um pouquinho então é um complemento é um ganho a mais um exemplo é uma renda a mais enquanto você tá fazendo outra coisa né mas é muito da hora mexer com vaca e com ovelha então se você perdeu algum episódio da série na descrição desse vídeo aqui tem um link da playlist da série de farm 16 só você ir lá e conferir todos os outros vídeos e eu já queria pedir aos creusos e creusas do canal que já deixe seu like aí que é para você não esquecer o celular que é muito importante galera muito importante mesmo para gente saber se está agradando como é você melhorar alguma coisa então já deixa seu like aí que é para você não esquecer beleza não esquece cara dá um like dá uma like aí claro galera se você estiver gostando da série e do vídeo né eu falo assim uma forma descontraída como a gente sempre faz os vídeos aqui no canal né sempre a sua forma zoeira zoeira então deixa o like zão porque isso ajuda de mas quando eu não peço para vocês deixaram lá parece que vocês esquecem por isso que eu estou pedindo ó deixa eu colocar o trato aqui na na reta que é para a gente ver aqui nas estatísticas aqui ó do lado de esquerda novelha de depósito tem uns uns os fardos de grama ainda tá 43% de lã protoceta desliga né só mais botar o juvenal para trabalhar ou então josé se você não sabe quem é juvenal e josé ele é o primo e o irmão do juvencio ou então na ordem o irmão e o primo do juvencio juvencio é meu funcionário lá do farm 2015 que também veio para o farm 2016 o juvencio não me deixa só então no farm 2016 eu te contratar mais dois funcionários e quem me deu os nomes dele foram vocês inscritos um josé que é o primo do juvencio e o juvenal que é o irmão do juvencio vamos apromar lá que sim galera como todo vídeo eu faço não me canso de fazer é agradecer a vocês eu muito 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 obrigado por cada like cada comentário vocês estão comentando menos então comentem aí nem que seja para você colocar qual foi o número do celular com exemplo like 10 like 15 like 20 você vê lá quantos like tem quanto seu like e comenta lá porque isso ajuda demais na divulgação do canal né então se você gosta do canal gosta da série de farm ou de outras séries também que você gosta no canal dá uma olhada também nas outras séries tem lego que é um jogo muito da hora o jogo é muito épico lego muito bom é o lego jurássico world dá uma olhada lá então se você gosta do canal curte os vídeos se diverte deixa um comentário aí porque também isso ajuda na divulgação do canal né isso vai somar para o enganjamento do canal um exemplo mais pessoas estão enganjadas daquele naquele canal naquele vídeo youtube e o youtube reconhece isso e divulga mais um vídeo o canal né então se você quer ajudar o canal vídeo comente aí nem que seja o seu like e também serve pra gente ver pra gente não pra mim né no caso eu ver mas se as outras pessoas também quiserem ver vão ver lá no no comentário o horário que vocês estão assistindo os vídeos né então assim que você começa a ver um vídeo já olha lá qual é o like já deixa o seu like já comenta qual o número do seu like porque aí eu vou saber qual o horário que a maioria das pessoas assistem né e isso ajuda demais o canal não só na parte de organização né que vai ser a parte comigo para mim como na parte de divulgação então like deixa comentar ajuda a divulgar o comentário também não só as views beleza de creusa seus creusos e creusas vamos só terminar de arar esse terreno aqui que é bom que já junta mais lã lá pra gente vender pra gente ter mais ou menos um idéia não vou vender além ao 100% né com ele 100% de tudo outra vez a gente vende quando tiver 100% mas pela quantidade que tem a gente já vai ter uma idéia mais ou menos de quanto vai dar em dinheiro mas vamos ver se tivesse 50% idéia vai lá 30 mil a gente já sabe que os 100% dá 60 claro né olha aí como eu tô bom de matemática que é o crânio da matemática rapaz eu sei que é 4 viu galera tô só brincando como a gente sempre faz mas mas aqui já tá terminando eu acho que só mais uma passada pra cá já termina a gente já vai lá pega o carrinho a carretinha já leva lá pra vender eu quero ver como é os fardos de lã a modelagem dele né a textura quando a gente engatar o trator acho que ele aparece lá em cima do da carretinha e aí vai dar pra gente ver como é né e a grama que a gente cortou no último episódio pra fazer a ração para as ovelhas já tá crescendo talvez galera então você não precisa replantar de novo você não precisa fazer nada só precisa cortar ela tá vendo que ela já tá um pouquinho mais alto se eu cortar agora não vai dar tantos fênus então eu tenho que deixar mais tempo ela crescendo para mim poder eu vou pegar o trator que o trator mais rápido né calma rei pra frente isso esse trator aqui ele é mais rápido sim como eu tava falando galera se eu cortar ela agora não vai dar tanto fardo de grama aí eu deixo ela crescer no máximo aí ela vai crescer mais uma vez depois mais outra se eu não me engano aí eu deixo ele crescer no máximo corto porque dá uma maior quantidade de feno se você bater um quase se você cortar agora vai dar bem pouquinho feno então nem vale a pena né vamos engatar vamos engatar vamos engatar engatou eita os fardos caramba olha quase encheu a carretinha galera com a quantidade de feno que tinha de fardo tinha cerca de quarenta e poucos por cento tinha quarenta e quatro vamos colocar tinha quarenta e três naquela hora que a gente colocou que a gente colocou não que a gente olhou quando tava gradeando aquele terreno então tinha cerca dos quarenta e quatro por cento eu acho que cinquenta por cento da cem por cento da carretinha eu acho né mas olha os fardos de lã que da hora cara vamos lá vender vamos lá vender vamos só olhar aqui onde é que tá mais caro nossa lá no trem olha galera seis mil seiscentos e cinquenta e sete eu acho que vai dar muito dinheiro eu quero dinheiro 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 quero ser faceneiro de ostentação vocês ficam só rindo das minhas loucuras né agora vamos ver onde é o trem que eu não lembro opa cara caramba cara o trem o trem caramba lá na frente é só eu ir direto mas vou para baixo para o local das vacas beleza já me situei aqui no mapa vamos arrochar o chinelo aqui olha que motorista galera eu tô motorista da hora rapaz o motorista muito bom tô quase um Rubinho Barrichello não Rubinho Barrichello só fica em segundo Michael Schumacher quem gosta do Rubinho Barrichello vai me xingar aí né galera mas isso é uma brincadeira óbvio né galera até ele brinca com isso não sei se vocês viram já tem um tempo que ele fez uma propaganda eu acho que foi da Vivo zoando ele mesmo com esse esse negócio de ficar só em segundo e ele disse que nem liga mais acho que tinha entrevista dele e tudo olha nós travadinhos espero que não bug espero realmente que não bug não buga eu vou pegar direto nessa pista aqui vou pegar por aqui direto que eu vou sair exatamente exato exatamente exato lá cortando caminho cortando caminho aqui isso mesmo lá onde eu vou sair exatamente lá tá vendo vamos pum deu uma travada só acho que ele tá carregando o mapa galera então vou bater no carro vou bater no carro bateu é aqui o trem é quer dizer só olhar logo se é viu é é vamos ver como é que ele descarrega será que só vai sumir tava com 90 nera caramba deu 40 mil galera dá mais do que o leite e muito a lã cara caramba cara caramba eu tava com 89 vamos botar 90 deu 44 mil é o segredo bem que vocês me falaram que mexer com lã e com com ovelha e com vaca dava muito dinheiro a vaca o leite né ele todo cheio deu 50 mil a parte lá toda cheia né que ela deu sei lá ficou sobrando uma coisinha ainda lá no na parte de leite ficou sobrando ainda uma coisinha e a que gaguejada foi essa e a e a lã galera tinha 44% deu 45 mil caramba foi muito bom muito bom mesmo como eu disse galera mas ele é só um complemento né aquele negócio que você faz estoca feno lá manda feno coloca feno até não caber mais e deixa lá vai fazendo as outras coisas quando as outras coisas quando aquilo tiver pronto né aí você só vai lá pega e vende e fica de boa com dinheiro na conta 134 mil tô com 134 mil eu acho que eu vou comprar uma colheitadeira novas não sei se eu compro uma colheitadeira novas ou se eu compro um implemento já pra gente fazer uma plantação de batatas de mais ou de beterraba eu vou decidir no próximo vídeo ai 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 e ai tem aqui acredito Mas deixa like depois a gente vende Eu acho que ele não vai se estragar ali não Bom galera Então é isso Foi a gente vendendo as lãs Se você gostou do vídeo Deixa o seu like, favorito Se não é inscrito no canal Sinta-se a vontade para se inscrever Compartilha esse vídeo aqui Nas suas redes sociais Com seus amigos Porque você ajuda demais o canal Indica o canal para um amigo Você ajuda mais ainda Beleza de Creuza galera Nos vemos no próximo vídeo galerinha Valeu E fui